E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, e bom galera, estamos aqui jogando Minecraft Story Mode E galera, estamos aqui para fazer a versão paralela da minha outra temporada que eu já fiz, galera, na minha versão original Onde nós iremos fazer todas as escolhas erradas, iremos tentar ferrar cada vez mais o nosso jogo para ver o que vai acontecer Então vamos lá galera, a gente está aqui com o Rubem, eu não vou me matar porque eu sei que se eu me matar vai começar desde o começo aqui, né? Então o que eu vou fazer vai ser só matar eles normais, tipo, vai ter escolhas que eu vou fazer erradas Mas vai ter escolhas que eu não tenho o que eu fazer de errado, sabe? Tipo, agora não tem como eu não matar os bichos Beleza Aí matou, mata ele Mata, mais um Mais um e pumba, estourou E bom galera, essa série tem o intuito de ver o que acontece se a gente ferrar a história Exatamente, se a gente escolher escolhas que são óbvias Eu vou mandar o Rubem ir embora Que na primeira vez eu mandei o Rubem ficar aqui Corre, vou distraí-los Corre E galera, a primeira escolha que a gente fez diferente da minha padrão Foi mandar os nossos amigos ficarem na construção do Endercon Do que me ajudar a procurar o Rubem Beleza Aí agora é a hora que chega a Petra 3, 2, 1 Calma, não, não é agora não É na hora que chega outro É A Petra vai chegar em 3, 2, 1 E Chegou E aí a gente vai com a Petra A gente vai junto com a Petra lá pra A mina que ela tem E lá vamos poder fazer outra escolha se não me engano Eu não sei se tem a escolha de não ajudar ela na negociação Eu vou te mostrar um pouco Não é que isso não é um bom, limpo e litro tunel Mas quanto longe é essa coisa que você quer me mostrar? Cuidado, J.C Não quer ter uma reputação como um Rubem Isso não é minha primeira vez na caixa, Petra Sim, mas você viu a comadinha com o Rubem? Uau! Comadinha com o nether Você é a primeira pessoa que eu mostrei É a primeira vez que eu mostrei Você é o primeiro lugar que eu mostrei É apenas um dia para você, né? Caraca Olha lá Ele vai me dar um diamante por isso Isso vai num diamante Um diamante não é tanto não Né? Tipo, um diamante você... Você precisa de três diamantes para ir para o nether É bem legal ser você, hein? Você poderia vir comigo Então, eu quero ver se eu posso negar Ahn... eu vou ficar quieto Ahn... eu vou ficar quieto Duas pedras Duas pedras, um graveto Eu quero... eu quero... eu tô pensando se eu posso criar alguma coisa errada, sabe? Ahn... eu vou ficar quieto É só quero que eu possa ficar quieto Eu vou ficar quieto Ahn... deixa eu pensar Ahn... aqui nós vamos Jackpot Beleza Então a gente tem Duas cabostões Duas cabostões Ué, cadê a... cadê a brochure plate? Esse jogo não está sendo real, hein? Beleza, vamos fazer aqui o graveto Já que não tem outra questão em fazer Vamos fazer a espada Ó Já tô até pensando Vou dar a espada pro açougueiro Ah, é agora, galera É a escolha que a gente faz Se a gente pula da ponte Ou se batalha A gente ganhou A gente ganhou É hora de vencer o Lucas e seu grupo de babacas Mas me defendeu em situações complicadas Ah Deixa eu ver Sem chance, sem chance Sem chance, não Não quero falar com o Lucas Pense nisso, tá É, eu entendi por que ela fala tanto do Lucas Porque depois, né Depois vocês sabem o que acontece Beleza, é agora que Vem a treta E é agora que vamos batalhar pela nossa morte, galera A gente pode pular da ponte Vamos lutar Ó Ela gostou, hein Ela gostou, hein Como que a gente faz? Ah, pera Posso fazer ele explodir? Ah, ele não explode É Nossa, que bom saber que ele não explode Caraca Há muitos deles Não quero morrer Deu no mesmo Ah Ah, mas Essa entra é a melhor de todas Olha isso, galera É explosão acontecendo E ó Nossa Nossa Que lindo Que lindo A vontade de beijar uma tela Aí eles chegam pertinho Beleza Justo por Dennis Lennard Graham Ross Aí chega o creeperzinho do lado Oi, galerinha Uaaaa Tururu Aí vai voar as galinha Tururu Essa intro, galera Acho que é uma das mais bonitas de games Assim, que mostrou os créditos iniciais Achei muito bonito Ela vai dar um soco em um, ó Tum E eles vão cair na água Tum Beleza, acompanha-se Siga-me Vamos Vamos, minha querida É claro que eu vou seguir você Beleza Ah, tá Agora a gente já tá na Endercon Só me ver se vir É verdade, o Ruben Ele não tá com a gente Preciso que deixe-me falar, ok? É, meu forte é falar É o que eu faço o melhor Só me faça um favor E supraça o seu talento iniciais, ok? Jesse E... Petra? Ei, vocês já conhecem Petra Meu novo amigo super perto Nós somos super perto Olha a nossa escultura ali atrás Olha aí, a gente ganhou Nossa, o zumbi ficou feio, hein? É... Estou orgulhosa de vocês Tá, até agora não mudou nada A gente ganhar a Endercon Muita gente falou, galera Que... Não sei se vocês viram agora Qualquer coisa Volta rapidinho Aquela... Aquele cara lá Era o engenheiro Que tá com o mesmo capacete Muitos falaram que aquele Era o engenheiro Lembra que este era o beco Exato que o Ivor vai aparecer Ela quer sair, ó Vou tentar fazer ela ficar aqui com a gente Ah... Não, não me deixe aqui Não me deixe aqui Oh, não consigo, hein? Outra gente não perceba Não, amiga Ele tá aqui Beleza, tá Então, tá aí o baú Eu vou abrir o baú Ele vai aparecer Aí, já tá lá Seu... Seu babaca Ah... Não, quem é você? Se você morra aqui Você vai saber Seu... Isso é parte do plano? Eu deveria se encontrar com a Petra Não o que você deveria ser Dê-me uma boa razão Por que eu não deveria sair daqui agora É... Estou pronto para negociar Eu vou negociar com a Petra Ela vai estar aqui Nós podemos começarmos sem ela Você tem a escala? Ah... Sim, eu estou, 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 estou Você tem ou não? Ah, claro que eu tenho O que tipo de negociar eu seria se eu não fosse? Vamos ver Você quer ver? Você pode ver Eu vou te mostrar Ver... Ver... Deixe me desculpar Eu me nervoso quando estou desculpa Eu não vou perder mais tempo com você A A, Ivor Não um momento de tarde Eu já sabia que você quase alinhou o negócio Ah, bem, isso... Não é bom Eu deixei para o meu amigo, Jesse aqui durante. Estou procurando por você Eu tenho o que você pediu Se você tiver o que você prometeu Você não disse nada sobre nós quando nos encontramos E eu não gosto de surpresas Se esses são os tipos de pessoas que você se associou com Talvez nós deveríamos chamar tudo Cancela, cancela Certo, Jesse? Não há problema aqui Vamos não ser tão fechados, ok? Isso é apenas um pouco de entendimento Talvez nós deveríamos retencer o resto O cara me provava com uma sensação ruim Eu tenho a sensação se você arruinasse isso para mim Proceda então Dá o diamante aí, rapaz Passa o diamante aí logo Eu vou pegar essa diamante agora Pegue-o, você ganhou Seu filho da mãe Deixa eu ver quando ele vai embora É, ele não vai embora antes de abrir Ah, isso não é uma diamante Não, é o Lapis É Lapis Ah, Lapis não é tão ruim assim Ah, Lapis não é tão ruim assim Ah, nós precisamos de algo decorativo para a casa de árvore Ah, escrava isso Nós vamos atrás Eu vou pegar esse diamante Ou eu vou pegar minha espalha Ou você vai fazer ele pagar, certo? Vamos lá A gente vai correr atrás dele Que, né? Ah, ele vai ali, ó Ah, não, não, não Então, ó galera Falam que esse daqui é o... É o engenheiro, ó esse daí que eu tô do lado Falam que aquele lá é o engenheiro Caraca, você viu que eu passei pro lado dele e agora ele tá na frente? Falam que esse daqui é o engenheiro Eu não sei se é verdade Que talvez é só o mesmo capacete Ou ele tá comemorando Gabriel, Gabriel Gabriel Olha, lembra que ele tava aqui Agora ele tá lá na frente Caraca Putz, eu tenho que falar com o Lucas Eu não quero falar com o Lucas Eu também quero falar com a huracan Conowingu ainda que a vitória Eu ainda acho que nosso beacon foi incrível Mas Vocês também fizeram um ótimo trabalho também Eu me dizem que Come você Eu tropeou que o time Scottish diriam os patas Ah, outros de Elf Formas de Frate 2 É, eu meio como estava com reforços E nem pensava Você viu o que ele falou? Eu estou começando a repensar sobre meus times de equipe É, não, não mexe com uma Petra Vou ficar de olho, ok? Vamos agora Eu não vou falar nada Até mais Olha, o cara está se teletransportando O Exon está ali, eu não vou falar com ele Porque eu sei que não vai mudar em nada Aí Ah não, essa daqui é a monhezinha, né? A monhezinha Beleza Eu não vou conseguir ir atrás dela Ela vai chegar mais rápido Que susto É Eu não vou responder Ó Olha aí, você viu que eu passei por ele atrás E agora ele está na minha frente? Caraca, eu não sei se é erro de continuidade Ou se é proposital Ela se lembrará disso É, vai se lembrar ela mesmo O Ruben está aqui É agora, é agora, é agora Açougueiro Eu vou ameaçar ele Eu não vou dar a espada não Não vou ameaçar Eu achei ele na floresta Dei ele para mim agora Você não está me ameaçando Eu estou, eu estou Ah, não está não? Eu precisei fazer algum tipo de negócio Ameaçado com a espada Beleza Beleza É porque galera Eu não quero dar a espada Mas vocês perceberam que Eu Deixar ele lá comigo E eu deixar ele correr Ele ia parar no mesmo lugar Porque Estava eu e ele na cidade E ele do mesmo jeito Parou com o açougueiro Olha o cara do óculos Está ali de novo Ele está me seguindo Beleza, vamos me encontrar com a galera Eu vou contar para ela o que aconteceu Está no sinal dele Aí o Ivor Então, olha lá galera A gente ganhou A Minecon Mas Ganhando a Minecon A gente tem o direito De conhecer o Gabriel Não é verdade? A gente ganhando a Minecon A Endercon É... Isso é muito importante Mas Mas você viu galera A gente devia Ter direito de entrar lá Porque a gente ganhou A Endercon O nosso negócio está lá É... Vou ficar quieto Eu fiquei quieto E eles viram Facinho, facinho Bala Quer bala Quer bala Quer bala Eu consigo Aqui é bala Aqui é bala A gente vem para cá Não, não Que usar não A gente vai A gente vai ali Vai no negócio do slime Onde tem a mulherzinha E a gente pega Os nossos slime Slime balls Eu podia pedir emprestado Desse cara né Tipo Me dá Me dá Slime block Me empresta rapidinho Aí você pega É... Slime block Slime block Uh huh Just slime balls We've got a limited supply Today And we're only giving out Two per customer You could craft your own slime block If you had nine slime balls This is slime Half of them Slime and fast But I just Quickly there's no time Ugh Whatever A round of slime balls For everyone Beleza, vai faltar um E a gente fala com o nosso melhor Amigão, apertei espaço sem querer Beleza, a gente fala com o nosso melhor amigo Que está aqui pra baixo Chamado Lucas Lucas, venha Lucas Beleza Beleza Ah, agora a gente vai criar o bloco de slime Ah, tem como eu criar alguma coisa com slime Ah, acho que não tem como criar não Beleza, criamos o bloco Um bloco de slime Beleza E o que acontece se eu não acertar o bloco de slime A parede de vidro É verdade, não é isso não acertar Beleza Ó, troca as mãos aqui De qualquer jeito a gente quebra Como assim? Beleza Aí eu não sei porque o porteiro sai Aí o Ruben vem A gente corre O porteiro olha pra trás Falei Aí a gente entra no negócio E acha a portinha fechada Aberta Aberta Mas galera Eu vou assistir o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Seu favorito E até o próximo vídeo De Minecraft Star Mode Paralelo Fui Tchau Tchau